Quem conseguir puxar os 100 reais sem derrubar a garrafa, vai ganhar esses 100 reais pra comprar de brinquedo, prometo. Pedro, você vai ser o primeiro que você é o mais velho. Ô Pedro, Pedro, eu não vou pegar e prender o papai com a garrafa na nota. Não colhei nada, nem tira dele aqui, ó Pedro, pode vir aqui, ó. Não valeu, não...